Ele era meu parceiro, se eu tava sem dinheiro, me dava a vintão Apoiava meu namoro, era muito mais que amigo, era meu irmão Se eu postava uma foto, era sempre igual Ele comentava meu casal Mal sabia eu, comentava meu casal, mas o casal era sem eu Mal sabia eu, minha ex era uma sonsa, o rei do gado sou eu Mal sabia eu, comentava meu casal, mas o casal era sem eu Mal sabia eu, minha ex era uma sonsa, o rei do gado sou eu Ele tomou minha mulher e eu tomei no meio Ele era meu parceiro, se eu tava sem dinheiro, me dava a vintão Apoiava meu namoro, era muito mais que amigo, era meu irmão Se eu postava uma foto, era sempre igual Ele comentava meu casal, ele comentava meu casal Mal sabia eu, meu casal era um casal, o rei do gado sou eu Ele tomou minha mulher e eu tomei no meio É o lugar do sol e tal É o lugar do ver É o lugar do ver